queríamos então dar início à tal que descrito aí a apresentação da tese queria apenas avisar que a apresentação vai ser gravada pelo professor e depois mais tarde será disponibilizada tanto pelo DEP como pelo NEAC e desde já agradecer-te a presença de toda a gente, muitas vezes e do professor por estar aqui Muito obrigado eu não preciso ler Boa tarde a todos, apesar de ali não é quer dizer que somos a única pessoa na reunião alegra-me que a sala seja cheia Bom todos vós se calhar já passaram um pouco por esta angústia ou estão a passar ou vão passar em breve, por esta angústia de escrever uma tese estrada ou descrever um relatório um pouco mais extenso sobre algum trabalho que tenham feito quando eu já tive muitos alunos de mestrado como é óbvio e muitos deles quando começam o seu trabalho estão um bocado aflitos não sabem bem o que é que é como é que vão descrever a tese como é que é onde apresentar o que é que se espera como é que começam o que é que se faz no primeiro semestre o que é que se faz no segundo semestre e como é que se prepara a apresentação e para diminuir um pouco a vossa ansiedade eu vou falar um pouco vou falar sobre isso portanto a palestra de hoje é precisamente sobre algumas ideias os slides estão em inglês mas eu vou falar em português mais algumas ideias que podem ser úteis para a escrita e para as apresentações as duas apresentações que vocês vão ter que fazer a apresentação intermédia e a apresentação final portanto vou tocar nesses nesses três pontos e reparem quando o senhor está a falar em escrever uma tese ou quando está a falar apresentar uma tese está a falar de apresentar ideias apresentar trabalho e isto vai ser útil não só para a vossa tese de mestrado mas para a vossa vida toda ao longo da vossa carreira profissional vocês vão ter que apresentar trabalho que fizeram e vão ter que escrever relatórios vão ter que apresentar ideias e portanto isto é aplica-se em grande medida também a essas situações por isso eu acho que é mais útil até do que só olharmos para a tese de mestrado e para as apresentações da tese de mestrado é evidente que vamos centrar-nos nesse caso e vamos eu vou começar por falar um pouco sobre os tipos de tese os tipos de tese que há quais são os ingredientes para uma boa tese e como é que se deve desenrolar o processo de escrita da tese por um lado e depois vou falar de como preparar as apresentações como realizar as apresentações uma coisa é a preparação e outra é depois entregar essa apresentação isto é fazer a apresentação ao vivo são ideias muito simples se calhar algumas de vocês vão pensar isso eu já sabia e às vezes é bom uma pessoa ouvir falar de coisas que já sabe porque consolida ideias eu gosto sempre de às vezes ouvir coisas que eu já das quais já ouvi falar porque ou há pequenas diferenças nas ideias ou há novas perspetivas ou então uma pessoa diz assim afinal eu estava certo e também é bom dar-vos confiança também portanto se algumas das coisas dizerem ah isto eu já sabia quer dizer que vocês já têm ganharam um pouco mais de confiança bom vamos começar por os tipos de tese eu pus aqui alguns tipos de teses os principais não quer dizer que haja melhores teses e piores teses todas as teses são são de igual valor mas há teses que são só de investigação ou muito focadas na investigação e portanto nesse caso são teses feitas tipicamente dentro aqui do DEI ou dentro do contexto da universidade talvez no contexto de um projeto de investigação e portanto certamente tem alguns colegas vossos que estão já muito ligados a um projeto de investigação e estão a fazer algo que decorre desse projeto de investigação seja ele nacional ou europeu e portanto são as teses unicamente de investigação pois há teses que eu diria que estas são as mais comuns as mais frequentes delas combinam um pouco de investigação e desenvolvimento portanto tem alguma investigação ou barra inovação e alguma engenharia estamos num departamento de engenharia e por isso é que estas são as mais comuns e estas poderão ser feitas ou em ambiente universitário exclusivamente universitário ou em ambiente de empresa há muitas empresas felizmente nós aqui na nossa área temos várias empresas tecnológicas muitas delas que nasceram de pessoas que saíram aqui do DEI e que oferecem estas teses já orientadas para a investigação também e que têm uma componente de engenharia e depois há tese só de desenvolvimento ou de engenharia o objetivo dessas teses é ok há aqui uma necessidade nós queremos desenvolver este produto a empresa isto tipicamente está no ambiente de empresa a empresa quer desenvolver um produto que até pode ter alguma inovação alguma portanto aspectos diferentes dos que existem no mercado e precisa de trabalho nessa área e é uma tese tão válida como as outras porque nós queremos formar engenheiros também além de formarmos pessoas com capacidade de ir um pouco mais além em termos de investigação mas também queremos pessoas que sejam excelentes engenheiros e que vão mais além na área da engenharia portanto não há aqui teses melhores ou piores qualquer destas teses qualquer destas áreas pode resultar numa tese com 20 valores ou pode resultar num chumbo ou seja frequente que as pessoas nem uma coisa nem outra mas pronto bom então se todas são mais ou menos têm o mesmo potencial diria eu quais são os ingredientes para uma boa tese bom há vários eu acho que o ingrediente principal se calhar não está aqui que é o trabalho é preciso trabalhar trabalhar bem mas eu acho que é importante de facto que a tese aborde um problema importante ou uma questão importante tanto em termos tecnológicos em termos da vossa área específica eu sei que há aqui pessoas de design multimédia e isso também tem aspectos tecnológicos tem aspectos inovadores e portanto o que é importante é que seja algo que tenha uma componente ou que devolva ou promova uma solução ou uma visão sobre um problema ou uma questão importante por um lado por outro lado é importante também que essa tese estabeleça ligações com aquilo que já existe e com o trabalho que foi feito antes isto é nós eu sei que gostamos de pensar que o mundo nasceu connosco mas não o mundo já cá estava o nosso trabalho também se insere em uma área onde já muita gente trabalhou e onde felizmente muita gente vai continuar a trabalhar e portanto é importante é crucial eu diria eu que o que nós estamos a saibamos relação entre aquilo que estamos a fazer e aquilo que esteve para trás e portanto as ligações com o trabalho anterior portanto são importantes e nós mostrarmos que conhecemos essas ligações com o trabalho anterior é fundamental para mostrarmos alguma maturidade também claro que a solução ou a visão que resulta da tese deve ser ter alguma utilidade convém que seja algo que seja útil útil para o desenvolvimento do conhecimento útil em termos de engenharia portanto desenvolver um produto deve ter alguma utilidade ok por outro lado obviamente que os métodos usados na tese devem ser apropriados portanto a tese deve ter alguma análise alguma implementação alguma validação alguma avaliação uma comparação entre soluções algumas destas coisas não diria que tem que ter tudo mas convém que seja algo que no fundo acrescente alguma coisa e que mostre que nós sabemos como é que devemos abordar um problema isto são questões de metodologia portanto primeiro analisa-se um problema identificam-se requisitos e depois vamos tentar arranjar uma solução para esse problema passar por uma implementação pode passar por uma integração de coisas que já existam mas seja qual for o resultado esse resultado deve ser avaliado primeiro testado depois avaliado e comparado quando uma tese tem esses ingredientes quer dizer que de facto a pessoa sabe o que está a fazer claro que ao longo do ano vão ter muitas escolhas vão ter que fazer muitas escolhas no vosso trabalho e devem estar todas justificadas e por fim tese deve abrir portas para novos trabalhos para novos abrir novos horizontes e portanto não deve ser uma coisa que morreu ali porque é uma coisa que não tem seguimento quer dizer que a tese o trabalho dessa tese no dia em que é defendido é atual no dia seguinte já está desatualizado portanto é importante que a tese abra perspectivas abra novas linhas de trabalho sejam elas de investigação sejam de investigação e desenvolvimento sejam só de desenvolvimento bom todos vocês sabem que uma tese no nosso departamento estou aqui a falar do nosso departamento mas isto é relativamente comum é um processo de dois passos ou duas fases há uma tese intermédia e o que é qual é o objetivo desta primeira fase o objetivo é muito simples às vezes as pessoas ficam um bocado aflitas é que eu preciso defender no final de janeiro princípio de fevereiro o que é que se espera espera-se só isto que percebemos o problema com o qual estamos a lidar que estamos no caminho certo para resolver esse problema e que sabemos que passos é que precisamos de dar portanto é só estas três coisas nós vamos ao longo da minha apresentação falar nisto mais vezes ok mas basicamente são só estas três coisas primeiro temos que mostrar que sabemos qual é o problema exatamente segundo que estamos no caminho certo para começar a desenvolver soluções e terceiro que sabemos qual é o caminho que temos que tomar para chegar a essas soluções no primeiro semestre não se espera que haja já soluções ou haja já algum trabalho concreto feito se houver melhor se houver algumas soluções muito iniciais tudo bem mas elas só vão reforçar este segundo aspecto nós já tivemos algum trabalho de implementação algumas propostas iniciais quer dizer que nós estamos a reforçar este segundo este segundo tópico aqui que é estamos no caminho certo já porque até já estamos a desenvolver algumas coisas e portanto estes são os objetivos da defesa intermédia não é mais o que isto mas como eu disse nós devemos voltar ao longo da apresentação a este tópico depois depois há a defesa final e aí o objetivo é óbvio é mostrar o trabalho completo que vocês fizeram e alçando as contribuições eu fiz ao longo deste ano andei aqui a soar fiz este trabalho que é acho que é muito relevante e deste trabalho resultaram algumas contribuições novos métodos ou a implementação de um produto ou o desenvolvimento de qualquer coisa mas portanto há ali contribuições e estas contribuições são têm algum grau de novidade ou de inovação e algum impacto em relação àquilo que vocês encontraram quando começaram até espera-se que este trabalho acrescente um pouco àquilo que já existia quando vocês começaram o trabalho e portanto basicamente o objetivo da defesa final é mostrar o trabalho que vocês fizeram e realçar a relevância a importância o impacto das vossas contribuições e esse é o objetivo da tese final portanto tese barra defesa porque tem que fazer um documento na parte intermédia e uma defesa e depois um documento na parte final e a defesa bom então vamos focar na tese propriamente dita e depois já vamos falar na apresentação apresentação intermédia e apresentação final o que é que devemos incluir na tese intermédia no documento intermédia basicamente isto que aqui está e que é o seguinte primeiro explicar que a área na qual a tese está a ser feita é relevante e importante é assim íamos em teoria pensar ok vamos fazer uma tese na plantação das batatas ok não interessa para nada porque a gente já sabe como é que se plantam as batatas não há grande novidade bom mas se for outro interesse é que seja uma área que seja interessante que seja relevante que tenha para a qual existe alguma necessidade que não esteja suprida até ao momento e portanto estes tópicos devem estar incluídos de alguma forma nesta tese neste documento intermédio portanto o primeiro cara a irrelevância e importância da área o segundo provar que nós sabemos conhecemos aquilo que existe chama-se isto o estado de ar é o estado de ar mostrar que nós estamos conhecemos com detalhe aquilo que existe e portanto não vamos repetir coisas que já existam e este é um ponto eu puse em em negrito em bold usando o termo em inglês porque de facto estes que estão em negrito são os três pontos chave portanto mostrar que nós conhecemos aquilo que existe e se conhecemos aquilo que existe sabemos qual é a relevância da área depois vamos usar algumas ferramentas vamos usar software vamos a algumas ferramentas vamos a alguns modos vamos a algumas coisas e portanto temos que mostrar também que dominamos essas ferramentas ou essas tecnologias temos alguma familiaridade com o ambiente de desenvolvimento que esse ambiente de desenvolvimento é o que vai ser usado para levar a cabo o trabalho e mostrar que temos algumas ideias de como é que havemos ideias ainda que iniciais ideias de como é que havemos abordar o problema isto é importante na tese intermédia porque é aquele tal segundo passo o primeiro passo é mostrar que conhecemos a área o segundo passo é mostrar que já temos algumas ideias do que é que vamos fazer algumas ideias e uma proposta inicial ainda que seja muito inicial se tivermos algumas implementações iniciais melhor ainda se tivermos algum trabalho concreto quando eu digo implementações não precisa ser software pode ser outra coisa qualquer mas algum trabalho em concreto ainda que seja muito inicial tudo bem não é essencial e depois isto sim é importante mostrar que temos um plano para o desenvolvimento do trabalho que se vai desenvolvendo no segundo semestre isto é mostrar que sabemos qual é o caminho que vamos seguir para atingir os objetivos e reparem estes três tópicos que estão a volde são batem certo com aqueles três questões que eu disse há bocado que é portanto mostrar que nós conhecemos a área e a importância dessa área segundo que temos uma ideia de como vamos resolver o problema e terceiro há o caminho que vamos usar e vamos traçar para chegar aos objetivos e isto é o que se pede na tese intermédia agora isto vai-se traduzir numa estrutura e muitas das pessoas e muitos dos meus alunos também me perguntam assim mas qual é a estrutura e há vocês têm acesso a templates de questão mas eu acho que mais do que o template da tese eu acho que é importante é perceber precisamente que numa tese intermédia devem existir estas quatro coisas que aqui estão depois a forma como organizamos isto poderá diferir mas são estas quatro coisas que são importantes primeiro explicar a área em causa uma uma descrição genérica e realçar a relevância desta área esta área importante porque tal 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 segundo mostrar que conhecemos o estado da arte portanto isto é extremamente importante na tese e eu diria que no primeiro semestre é capaz de ser uma das coisas mais importantes é mostrar que nós dominamos estado de desenvolvimento na área na qual vamos propor e desenvolver as ideias e portanto quais são as principais soluções e também muito importante quais são as limitações destas soluções porque se as soluções que existem não tivessem limitações e fossem perfeitas não adiantava estarmos a fazer trabalho nesta área e portanto temos quando apresentamos as soluções que existem temos que pensar assim ok esta solução pode ser muito boa resolveste este problema mas não resolveste nem isto portanto tem aqui umas limitações a outra tem isto e tem estas limitações portanto no final não só diz ah mas eu posso fazer uma coisa diferente vou tentar fazer qualquer coisa que resolva uma duas destas limitações para experimentar ok e portanto é importante que no estado da arte no final do estado da arte se identifiquem as limitações daquilo que existe porquê porque isso é a motivação para o trabalho que vocês vão fazer ao identificar as limitações daquilo que existe estou a dizer isto é o motivo pelo qual eu vou desenvolver uma solução que vai abordar esta ou aquela limitação e é a justificação para o meu trabalho são estas limitações e claro depois tem a tal ideia base umas ideias muito simples uma arquitetura inicial eventualmente um desenvolvimento inicial se houver mas se não houver não há problema nenhum mas o que é importante é que haja já ali ok para este problema a minha ideia chave é esta e vou usar uma arquitetura com estes modos aquelas interações vou explorar esta tecnologia vou explorar esta abordagem e ter algumas ideias iniciais e depois o tal plano para o segundo semestre dizer sim senhor isto são as ideias iniciais mas como é que eu agora vou desenvolver o trabalho organizar o trabalho para atingir o objetivo final que é o desenvolver uma solução inovadora etc bom vou organizar desta forma tenho vou usar vou organizar o trabalho em determinadas tarefas com uma determinada duração e portanto tenho tenho aqui um plano para o segundo semestre isto é o que deve ter na tese intermédia seja qual for a estrutura obviamente vai ter uma introdução vai ter umas conclusões vai ter não sei quanto para ir diante mas o documento tem que ter estas quatro coisas depois já vamos ver o que é que devemos pôr na introdução e nas conclusões e para ir diante bom na tese final a ênfase já será sobre o que? sobre a solução desenvolvida proposta desenvolvida claro que temos que relembrar o problema relembrar a relevância da área relembrar o estado da arte as tecnologias usadas mas a ênfase da tese final deve ser a solução desenvolvida ou proposta ou sejam os requisitos a especificação a implementação se houve implementação mas em princípio implementarão qualquer coisa e depois disso ok se temos uma solução temos que primeiro testar que a solução está operacional e depois avaliar a solução avaliar em termos de desempenho em termos de comparação com outras soluções se for caso por fim na tese final deve-se realçar o que? deve-se realçar as contribuições os resultados portanto as contribuições já alcançadas no impacto dessas contribuições e fazer a tal ponto para o futuro dizer bem se eu agora fosse começar o trabalho se eu fosse para chorra para começar o trabalho depois de um ano de grande esforço iria fazer isto e aquilo ou o meu trabalho abra portas para novos desenvolvimentos por exemplo poderemos explorar soluções baseadas nesta ou naquela tecnologia ou complementar ou explorar novas linhas e por aí diante e portanto é importante que no final na parte final da tese se disputam as contribuições isto é o que é que resultou conseguimos ao longo deste ano fez-se o que? fez-se isto e isto e isto são resultados importantes e com impacto e por outro lado abriram-se portas para novo trabalho ou seja na tese final devem também estar estas quatro componentes primeiro recordar o problema o objetivo a relevância o estado da arte as tecnologias que usámos depois então centrar-nos na solução desenvolvida a especificação a implementação depois temos que mostrar que aquilo que desenvolvemos está operacional e até se compara bem com outras portanto teste e avaliação e depois em termos de conclusão as contribuições relevância das contribuições o impacto dessas contribuições e o trabalho futuro e aqui já estão a ver ok há bocado pelo menos se põe na conclusão escrever a introdução e a conclusão às vezes é o problema maior que as pessoas têm porque dizem o que é que eu vou escrever agora depois de tanto trabalho a conclusão é isto aqui está contribuições impacto dessas contribuições e trabalho futuro ok pelo menos esse problema já resolvemos mas vamos ver agora um bocadinho mais em detalhe o que é que como é o que é que se escreve em cada nós sabemos sabemos que a tese tem um resumo um abstract tem uma introdução tem o corpo da tese depois tem a conclusão vamos ver o que é que é um abstract o abstract é mesmo é um resumo e um resumo quer dizer que é uma coisa muitíssimo breve estas coisas aliás o abstract tem a introdução e até a conclusão devem-se fazer no fim já fiz a introdução da minha tese fazer tudo bem mas no fim vai ter que revisitar a introdução porque a melhor altura para fazer e para fazer a introdução é depois de todo o trabalho estar feito e de toda a tese estar escrita sem dúvida nenhuma e pronto podem deixar isso para o fim só ganham só ganham com isso e mesmo depois a conclusão essas essas partes são são porquê porque exigem uma visão global de tudo o que já foi feito e já foi dito essa visão global está no corpo da tese deve estar aí essa porta essa não não faça assim já pode abrir ok bom o que é que o que é que pomos no abstract o abstract no resumo deve ser uma coisa muito geral muito genérica qual é o problema em termos muito genéricos ok o que é que se pretende fazer na tese o que é que a tese vai fornecer ok esta área é muito importante porque não sei o que ou nesta área existe esta necessidade o trabalho nesta tese aborda precisamente essa necessidade e vamos usar por exemplo a tecnologia XYZ para tentar resolver esse problema que é o segundo tópico e depois de usarmos essa abordagem atingimos alguns resultados isso é o terceiro tópico atingimos alguns resultados que provam que sim senhor o que nós fizemos a nossa abordagem é uma abordagem interessante que é o terceiro tópico o que é que o leitor pode esperar quais são os resultados das contribuições e a sua importância portanto o abstract tem de uma forma muito muito breve aquilo que está na tese a área a aproximação ou a solução mas escrita de uma forma muito abstrata e os resultados no fundo é para explicaçar um bocado o leitor dizer ok o leitor diz assim ah eles sabem que há este problema para este problema tem uma solução que se baseia na utilização disto ou daquilo e ao desenvolver essa solução a solução voa certas melhorias a certos resultados ótimo pronto isto é uma coisa interessante posso continuar a ler ou então não isto não me interessa para nada não vale a pena eu sequer abrir o documento e portanto este abstract é extremamente importante embora eu acho que o mais importante seja a introdução a introdução desenvolve um pouco estas desenvolve um pouco estas ideias e portanto explicar o problema e a importância mas já de uma forma mais detalhada fornecer uma motivação para a tese e portanto dizer ok para este problema que é um problema relevante há esta solução e aquela e aquela outra mas tem certas limitações e nós vamos explorar a utilização desta abordagem alternativa depois identificar os objetivos da tese portanto sabendo isto os nossos objetivos os objetivos do trabalho eram desenvolver uma solução que resolva o problema não sei o que atingir ou alcançar melhorias em termos de desempenho e portanto no fundo explicar os objetivos também se pode na introdução dar logo uma ideia porque a introdução foi escrita no fim dar uma ideia dos resultados alcançados e dizer da solução desenvolvida resultaram ou vão resultar as seguintes contribuições e identificar aqui em termos genéricos os resultados e depois claro explicar a organização do documento e reparem quem ler a introdução fica a saber em termos gerais do que é que consta a tese porque fica a saber o problema ou a área do problema por razão é que é relevante e importante abordar esse problema quais são as limitações daquilo que existe e qual é a abordagem genérica quais são os objetivos quais são as contribuições e como é que o documento está organizado e portanto na introdução nós temos que ter estes quatro tópicos sempre claro que não precisam estar explícitos podem ser implícitos ou então pode haver secções mas estes quatro tópicos têm que lá estar se lá estiverem é uma boa introdução ok depois claro temos que começar a olhar para o corpo da tese e aí o corpo da tese obviamente já temos que mostrar o que? temos que mostrar o estado da arte basicamente detalhado temos que mostrar que somos especialistas na área que conhecemos bem aquilo que existe tanto é o estado da arte temos que descrever a proposta os requisitos a especificação a arquitetura geral temos que implementar e avaliar e testar testar essa proposta implementar e testar a proposta avaliar a proposta isto é o corpo da tese numa tese intermédia não é bem isso temos que fazer uma adaptação ok numa tese intermédia aliás nos outros casos também temos que fazer uma adaptação aqui e é fácil de fazer mas por exemplo aqui não era aqui era aqui desculpa no corpo na tese intermédia obviamente que o corpo da tese vai ser muito do estado da arte porque nesta fase nós temos que mostrar que conhecemos bem aquilo que existe e vai ser uma descrição genérica da proposta não vamos ter se calhar especificações nem implementações vai ser só uma arquitetura muito genérica ok e depois o que é que o nosso o nosso proposta para o desenvolvimento do trabalho e portanto implementação e teste não vamos ter se calhar e avaliação da solução também não não é numa fase na tese intermédia mas na tese final devemos ter isto ok depois na conclusão em aquilo que nós já vimos naquele diagrama que são estes tópicos que aqui estão relembrar os objetivos da tese ok a tese desenvolveu uma solução na área de não sei quanto uma solução para não sei quanto dessa solução tem um melhor desenvolvimento para a segunda parte sumarizar os resultados mais importantes ok do desenvolvimento da solução ou da análise ou do estudo efetuado resultam estes e aqueles aspectos estes e aquelas contribuições portanto realçar as contribuições e apontar para o futuro trabalho futuro identificar linhas de trabalho futuro e portanto reparem na conclusão nós basicamente dizemos isto é um trabalho numa área muito importante conseguimos atingir resultados que são relevantes que são melhores do que existia anteriormente e isto abre-nos perspetivas e portanto ao fazermos isto estamos a dizer somos bons não estamos a dizer estamos a dizer que fizemos bom trabalho ok fizemos um trabalho numa área relevante trabalho tem resultados interessantes e que até fôssemos super homens ou super mulheres gostaríamos de continuar isto mas não vamos continuar porque precisamos ir à nossa vida ok e depois há anexos isto aqui os anexos é que é um bocado disto eu vou dar a minha visão eu tenho que no fundo alertar para o caso que há docentes nesta casa que não têm esta visão e a minha visão é a seguinte a de que em anexo devem estar coisas como metodologia coisas como gráficos de ganho coisas como análise de risco e depois claro código e documentação de produtos para se existir resultados muito longos muito compridos isso é pacífico também não vamos pôr no corpo da tese ou alguns detalhes que não sejam centrais para demonstrar que o trabalho é relevante tudo bem isto faz anexo agora onde há divergência de NHH há pessoas que gostam de que a metodologia os gráficos de ganho de análise de risco estejam no corpo da tese eu não gosto de nada porque porque a vossa tese é o vosso trabalho é sobre a relevância e a importância do trabalho como fizeram de facto os resultados obtidos e isso é o que agora como também são como análise de riscos é uma coisa acessória tal mesmo que nós íamos comprar um carro e o vendedor em vez de dizer este carro é muito bom tem essas características ainda para mais é barato dizer sabe a equipa que desenvolveu este carro usou a metodologia de não sei quantos e isto foi desenvolvido ao longo de não sei quantos anos e havia uma série de riscos e tal não sei o que e o cliente diz mas o que é que eu quero saber isso eu quero é o carro portanto estamos ao pormos isto no corpo da tese estamos a chamar a atenção para o método e não para o objeto claro que o método é importante é importante o júri saber que vocês usaram uma metodologia correta isso é que vocês incluem isto no anexo se o júri tiver curiosidade vai ao anexo também é importante o júri saber que vocês estavam conscientes de alguns riscos no início do projeto por isso é que isto está no anexo agora o que é mais importante é o vosso trabalho e os resultados em concreto e por isso é que eu gosto que isto esteja no anexo mas isto é melhor falarem com os vossos orientadores e dizerem assim ok ponho ou não ponho por devem pôr mas depende se querem pôr isto no anexo ou não bom agora passamos à parte da apresentação e a parte da apresentação eu vou acelerar um bocadinho porque para nós temos isto mais ou menos uns 45 minutos mas pronto a apresentação é um bocadinho diferente da tese ok porquê? porque a apresentação não é a tese às vezes as pessoas pensam que eu agora na apresentação tenho que pôr tudo o que está na tese e vocês devem estar conscientes qual é o objetivo da apresentação é transmitir apenas os pontos-chave do vosso trabalho ok e no fundo é chamar a atenção para aquilo que de melhor fizeram não mostrar todo o trabalho que vocês fizeram primeiro o júri leu a vossa tese não leu devia ter lido e portanto os detalhes estão todos na tese e a apresentação é só para chamar a atenção para aquilo que vocês acham que é o mais o que deve ter mais real e portanto o que acontece muitas vezes e eu vi isto já dezenas de vezes é que a pessoa tenta tem uma tese por exemplo que andou o ano todo a trabalhar na tese às vezes até andam mais que um ano e quer pôr toda a tese numa apresentação de 20 minutos e põe lá tudo tudo é impossível e portanto temos que saber escolher aquilo que é mais relevante e se fizermos isso até estamos a mostrar ao júri que até temos consciência do que é que é relevante e do que é que não é se o júri disser então mas na sua apresentação não sim sim mas está na tese na página não sei quantos no gráfico não sei o que pode lá encontrar essa por outro lado às vezes também a pessoa perde-se nos detalhes e anda dá voltas 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 e depois esquece do objetivo e o objetivo é mostrar que houve ali um trabalho que tinha um princípio um meio e um fim e que houve um caminho bem traçado e que não houve isto isto não é um caminho bem traçado isto já poderá ser um caminho bem traçado e portanto isto é muito importante não caiam na tentação de pôr não há apresentação de 20 minutos seja a intermédia seja afinal tudo o que vocês fizeram no semestre ou no ano porque não cabe primeiro segundo estão a dizer que tudo está ao mesmo nível e não está há coisas muito importantes há coisas que costaram muitas noites de insónio e muito trabalho mas que já não são muito importantes para realçar nesta fase e portanto é preciso identificar aquilo que deve ser realçado e o que deve ser realçado é precisamente a mensagem que vocês têm que transmitir na vossa apresentação e portanto para preparar uma boa apresentação vocês têm que definir a mensagem ok no primeiro semestre a mensagem é o principal é temos aqui um problema importante há estas soluções e a nossa abordagem é diferente porque não sei o que é e tem um potencial essa é a mensagem que vocês querem passar e querem também passar a mensagem de que sabemos como é que devemos abordar este problema portanto a mensagem no primeiro semestre é no fundo mostrar que tem o problema tem uma ideia chave e sabem como é que é onde trabalhar no segundo semestre a mensagem é resultados que nós desenvolvemos aos quais nós chegámos a solução que desenvolvemos os resultados aos quais nós chegámos são resultados muito bons com vantagens face àquilo que existe ok e portanto já não é uma questão de metodologia de mostrar o caminho de não sei o que é é concentrando na na bondade dos resultados que atingimos e claro que numa apresentação temos que contar uma história não é contar uma história de repente a pessoa que for-se a contar uma história é ligar os factos aquilo que foi ocorrendo ao longo do ano já vamos ver como é que isso se pode fazer e portanto temos que escolher antes a mensagem antes de começarmos a pensar na apresentação dizer qual é a mensagem que eu tenho que passar aqui quais são os pontos chave da minha tese o que é que eu fiz que devo realçar isso é a vossa mensagem e a vossa apresentação tem que estar de acordo com isso e evitar cair na tentação de apresentar muita informação porque às vezes apresentar muita informação muito detalhe muitos é um sinal de que a pessoa até nem está muito nem está muito confiante e não se consegue ler tudo também ok portanto não sobrecarregar os slides eu tenho que atorar um bocadinho não sobrecarregar os slides para evitar textos que são tirados da tese claro diagramas muito complexos tabelas e não sei quanto se tiverem que fazer coisas dessas era bom fazerem coisas simplificadas para a apresentação e sobretudo ensaiar ensaiar muito bem a apresentação qual deve ser a ênfase e eu usei aqueles diagramas que vimos no início e este este slide é interessante porque nos diz como é que nós podemos o que é qual é onde é que podemos dar ênfase na apresentação intermédia reparem na tese intermédia eu disse que devemos apresentar a área o estado da arte as ideias base e a e o plano onde é que deve estar isto aqui devem referir de uma forma muito breve um ou dois slides no máximo mas eu idealmente um slide depois o vosso foco está aqui que é aqui que vocês têm que mostrar que conhecem muito bem o estado da arte e têm as ideias iniciais para o trabalho e portanto a vossa apresentação intermédia deve ter o foco nestes dois tópicos e depois claro a mensagem final é dizer sim senhora já sabemos qual é o que é que olha a arquitetura base então está aqui uma sobreposição sabemos qual é a arquitetura base e temos um plano e portanto a vossa mensagem principal e final é esta bem este slide eu acho que é muito interessante precisamente por causa disso pega naquilo que deve estar na tese e diz isto referido de uma forma muito rápida foco da vossa apresentação intermédia é isto a mensagem final é isto na tese final novamente usei o mesmo diagrama da tese final muito brevemente o objetivo o estado da arte até inclusive isto já foi visto no primeiro semestre muito breve um ou dois slides o foco é no que? no vosso trabalho na solução detalhada que desenvolveram e na avaliação que é o foco da vossa apresentação tem que ser este e depois a mensagem final são as contribuições o impacto e o trabalho futuro se vocês usarem estes dois slides eu diria que são os mais importantes desta apresentação claro que não se podem perceber sem os outros todos que estão para trás mas o 22 e o 23 dizem-nos como é que vocês devem organizar a vossa apresentação onde é que devem dar o foco ok temos que cativar a audiência a audiência quando eu digo audiência no caso da tese é o júri pode lá estar muita gente mas vocês estão a fazer a apresentação para o júri e portanto para para cativar a audiência tem que realçar os desafios ser positivos mostrar algum entusiasmo tem que resumir os pontos chave tem que reforçar a mensagem final não se esqueçam nunca desta mensagem final que está aqui identificada quer num caso quer no outro e o tempo é que já ultrapassamos no nosso caso mas eu acho que a causa é boa como é que uma pessoa pode cativar a audiência e eu tenho aqui uma ideia só muito não podia estar a falar sobre isto horas mas reparem se vocês olharem para todas as apresentações e todos os discursos que foram interessantes feitos ao longo da história peguem no discurso do Martin Luther King quando I have a dream ou no discurso do Steve Jobs quando apresentou o primeiro iPhone ou no discurso de qualquer bom político não estou a dizer político mas sim bom político e eles usam sempre este esquema que eu vou aqui dizer e vocês se usarem este esquema também tem que é o seguinte devemos começar com uma ideia positiva ok e dizer este é o nosso objetivo nós gostávamos de fazer isto mas a realidade é um bocadinho diferente a realidade dá-nos isto que aqui está e portanto há aqui uma diferença entre o que nós gostaríamos de ter e as soluções que existem e então temos a nossa ideia é aplicar uma determinada arquitetura ou uma determinada solução para ver se melhoramos isto e portanto passamos para o positivo e aí dá alternamento entre positivo e negativo positivo e negativo e se vocês ao longo da vossa apresentação forem fazendo isto mantêm a audiência em 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 suspensa e dizem ok esta é a nossa solução bem mas começámos a trabalhar nisto e começaram a surgir problemas surgiu o primeiro problema resolvemos o problema e ficámos já numa situação melhor mas entretanto à medida que fomos desenvolvermos apareceram novas questões essas novas questões tiveram resposta da seguinte maneira e portanto até que chegam ao fim e dizem e aqui está a solução que foi desenvolvida e portanto se conseguirem ir fazendo esta estrutura portanto isto é a forma de qualquer boa apresentação dizem esta estrutura conseguem cativar a audiência conclusão para terminar porque já ultrapassamos uns 10 ou 3 minutos o tempo embora tenhamos precisado de tarde primeiro na escrita da tese definir a estrutura seja ela a intermédia ou afinal o mais cedo possível obviamente olhando para aqueles para aqueles biogramas que nós ali fizemos antes mas eu acho que quanto mais cedo puderem definir a estrutura mais cedo podem começar a preencher os capítulos e as secções e escrevendo e escrevendo à medida que vão o estado da arte por exemplo primeiro semestre vão lembro da coisa e vão escrevendo porque não é no final não é no final não é em janeiro que se vão lembrar daquilo que leram em setembro e em outubro fornecer sempre justificação para todas as escolhas e no fundo também é importante ligar uns capítulos aos outros ligar e isso inclui o que? inclui um resumozinho no capítulo dizer nesse capítulo vimos isto isto e isto e agora no próximo vamos então passar para este problema e depois esta ligação faz com que faz com que o leitor não se perca por um lado dá uma ênfase àquele positivo e negativo e por outro lado faz com que o leitor não se perca isto é importante na apresentação as apresentações não são a tese isto é importantíssimo os detalhes estão na tese a apresentação é os pontos-chave focar apenas nos pontos principais na mensagem principal e manter a apresentação mais simples possível ok? os detalhes estão na tese qual a diferença entre a apresentação intermédia e a apresentação final para terminar este é o último slide na apresentação intermédia temos que demonstrar que conhecemos a área temos que demonstrar que temos uma ideia inicial uma proposta inicial uma arquitetura inicial e que sabemos como é que vamos organizar o trabalho daí para a frente é só isto que interessa na apresentação intermédia não vale a pena portanto irem mais além claro se forem mais além tudo bem mas tem que lá estar isto tem que mostrar que conhecem bem a área tem que mostrar que têm uma ideia inicial uma proposta inicial uma arquitetura inicial seja o que for e têm que mostrar que sabem têm ideias ao caminho que devem percorrer claro pois é obviamente que a realidade vai fazer desvios nesse caminho já sabemos todos nós mas pelo menos têm que mostrar que há ali uma metodologia que vai ser decidida na apresentação final temos que mostrar o que? que atingimos os objetivos e esses objetivos resultaram em contribuições que são relevante e que têm impacto e que abriram portas para novos trabalhos para novos trabalhos e portanto isto é o que se espera na apresentação final que vocês realcem precisamente os objetivos alcançados o impacto e a relevância das contribuições e o trabalho futuro e é só isto pronto terminamos se tiverem questões obviamente estou perfeitamente aberto a responder a essas questões mas para já desejo-vos as maiores felicidades do meu voto que esteve força sim pois o vosso público é o júri é o júri portanto é assim é que esse conselho aí está mais para o caso da apresentação genérica é assim como eu disse no início isto aplica-se à vossa defesa tese e portanto vocês têm que adaptar a vossa apresentação ao júri que leu a tese que é especialista portanto não estão a falar para não especialistas estão a falar para especialistas portanto têm que adaptar nesse sentido mas é muito útil esse conselho para quando você estiver no vosso trabalho na vossa vida profissional vão fazer uma apresentação sobre se calhar o mesmo tópico a pessoas que não sabem nada do assunto não podem usar a mesma apresentação tem que usar algo que seja diferente tem que haver sempre nós temos que sempre pensar na audiência o que é que eles sabem o que é que eles esperam e daí essa questão da apresentação mais alguma questão sim não 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 agora têm 20 minutos para fazer a apresentação portanto tenho que escolher eu aqui o meu o meu target era 45 minutos ultrapassei um bocadinho mas comecei-me a entusiasmar e achei que era mais importante eu dar dar mais detalhe porque era útil e eu entre a utilidade e manter o tempo eu disse não prefiro ser um bocadinho mais útil e então desenvolvi mais alguns tópicos mais questões não espero que ah sim força ah sim eu posso dar ao Ney o PDF destes slides posso dar e depois eu mando o PDF dos slides e posso e obviamente vocês vão ter acesso também à gravação que vai ser colocada no YouTube ok pronto e espero que tenha sido útil se tiverem alguma dúvida podem sempre mandar-me um e-mail e obrigado